Meus amigos, treino completamente fechado na academia de futebol, apenas a coletiva aberta para a imprensa. E quem conversou com os jornalistas foi o zagueiro Antônio Carlos, jogador que tem a maior minutagem em campo pelo Palmeiras nessa temporada. Vale destacar, conversei com ele sobre as mudanças no time. Felipe Melo de volta, de acordo com ele, é muito bom. Agrega demais pela experiência que tem em um momento de pressão como esse, que o Palmeiras não vence a três partidas. Mas, destaque importante, se não vencer o São Paulo, chega a quatro, algo que não aconteceu nesse ano ainda. Ele também deixou claro que as mudanças nas laterais não serão um grande problema, apenas nome. Marcos Rocha suspenso está fora, Mike deve aparecer por lá, talvez o Jean seria uma surpresa. Na direita, ou melhor, na esquerda, Diogo Barbosa volta. E Vitor Luiz deve estar no banco de reservas. Essas as informações do Palmeiras para enfrentar o São Paulo.